Salve, salve galera do Integral TV, Thiago Lins, estamos aqui na Academia Aqua, eu e meu queridíssimo pajé, aproveitando e dando boas-vindas aí, não dê as boas-vindas, mas aproveitar esse vídeo e dar boas-vindas pra você. Obrigado, monstrão. É uma honra você estar no time com a gente. Pessoal, hoje a gente está na Academia Aqua, nós vamos fazer um treino de ombros, né? E esse treino vai ser um treino de lendas. Como vocês já viram aí, o Rafa sofreu na mão do pajé, o Giga também já sofreu muito na mão do pajé e agora é a vez do Thiagão aqui, né? É isso aí, pajé, o que a gente vai fazer? Fala galera do Integral TV, estamos aqui novamente, Academia Aqua, mais um dia de gravação. Na verdade não é nas minhas mãos, nas mãos das lendas. O que estamos fazendo aqui, estamos demonstrando qual era o fundamento dessas lendas. E hoje, ombros, com quem? Ninguém mais, ninguém menos com Charles Glass. Charles Glass, você conhece? Nunca foi um Mister Olímpica, mas ficou muito conhecido, é muito conhecido ainda, por ser um treinador que refina os movimentos e os atletas escolhem ele, os atletas de alto nível, escolhem o Charles Glass pra refinar os movimentos. E o Charles Glass é muito conhecido pelas suas técnicas de ombro. E é isso que a gente vai estar fazendo agora, e ninguém melhor que esse monstro aqui, né? Vamos ver, olhem bem, vamos ver o que a gente consegue criar ao final dessa sessão de treinamento. Vim com a gente, Charles Glass, essa lenda, você sabe quem foi o Charles Glass? Quando pensamos em lendas do bodybuilding, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os grandes atletas, os campeões do Mister Olímpia, os atletas que marcaram a história do nosso esporte. Mas nem sempre são os atletas que também se tornam lendas. Hoje vamos falar de um super treinador, um cara que preparou várias lendas, treinou e treina até hoje diversos campeões, inclusive o atual campeão do Mister Olímpia, Shaw Roden. Estou falando do grande Charles Glass, um dos maiores treinadores e considerado um guru do bodybuilding. Ele competiu também, foi um grande atleta da década de 80, de 70, porém foi como treinador que ele se consolidou. Ele já treinou Flex Wheeler, Dexter Jackson, Kai Greene, entre outros super atletas. Inclusive o Rafael Brandão, na sua passagem pela Califórnia no ano passado, teve a grande chance de treinar com ele e eu tenho certeza que esse dia entrou para a história da vida do Rafael Brandão, pois treinar com ele é uma honra, é uma coisa que é para poucos, a agenda desse cara é muito lotada, ele dá aula o dia inteiro na Gold's Gym para atletas, para atletas profissionais, para pessoas do dia a dia e também para grandes celebridades do cinema. Não é muito difícil você encontrar, ele sempre está pelas feiras do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil ele já esteve presente em diversas feiras e ele é um cara muito simples, ele gosta de andar pela feira como se fosse um visitante, então se um dia você vê ele, esteja preparado, leve com você uma foto, pois você não vai querer perder a oportunidade de ter um autógrafo desse cara, porque realmente ele é uma grande lenda do nosso esporte. Você vai me dizer que esse potinho é o mesmo do Rafa e do Giga? Com certeza, no final é um treino de lendas, né? Aquele modo que só a gente faz. Já estamos aqui, vamos realizar agora o nosso treino. Eu estava conversando aqui com o Lins, ele me falou que ele usa muito as filosofias do Charles Glass, um exercício de deltoide posterior ali, a gente pode mostrar depois. E esse que é o intuito, né pessoal? O intuito é mostrar para vocês que um cara desse tamanho não fica assim por acaso, então ele se influenciou. E o que a gente está tentando mostrar para vocês aqui é qual que era o método, qual que era o princípio de cada um desses. Então, de repente, para ombro você utilizou do Charles Glass, de costas do Dorian Yates, perna do Tomplex. Então, a ideia de trazer essas lendas e mostrar um pouquinho do que acontecia é para vocês fazerem essa análise para vocês. A gente vai iniciar aqui o nosso treino pelo desenvolvimento do banco, tá? Para ombro. Depois a gente vai fazer um 3-7 para deltoide lateral, frontal. E por último, a gente vai fazer um deltoide posterior com dois exercícios aí, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro aquecimento, desenvolvimento com halteres. Então a primeira coisa que ele vai fazer é calçar o cotovelo sempre para frente, calçou, sentiu o ombro, aí ele vai empurrar aqui em cima. Vamos lá. Muito bom. Muito bom. Quando a gente só está aquecendo, deixa eu descer tanto. Aí, isso. O fisiculturista é diferente. Então o indivíduo está aquecendo, ele está se olhando, ele está analisando a máquina, é como aquele cara que chega na sua Ferrari, no seu Camaro, liga, escuta o barulho do motor, vê que está tudo ok. Então é muito importante isso, pessoal, esse aquecimento. Esse aquecimento, inclusive, para a parte neural. Então tá. Não deu nem um minuto de descanso ainda. A gente vai aumentando gradualmente. Um pouquinho agora mais pesado, para levar o músico até um pump um pouquinho maior. Vamos lá. Olha, enqueceu primeiro com umas 20 repetições, pessoal. Agora umas 15. E aí, olha que... Olha. Olha o Stefano. É que nem os bonequinhos do Fablokis. Você vai ficar forte como o tio? Tem que comer bastante, né? Você come brócolis? Fala pra ele. Você tem que falar, tua mãe entende tudo disso. Quem você falar pra ela, o que ela fala pra vocês é pra fazer. Doce. Doce ele não pode. Muito bem, então a gente fez o aquecimento. Peguei 25kg pra fazer 12 repetições, com bastante qualidade. E qualidade que a gente diz é o quê? Sem trabalhar com a inércia, sem trabalhar muito com a arrancada. Se o indivíduo arranca muito no início, bem onde mais ele passa a batida. Então a ideia do Charles, o Charles sempre fala isso, o Charles Glass, é que você fizesse um movimento quase em dois tempos. Aqui, e aí quase imperceptível. Então você faz isso, pra você evitar essa inércia no final. Era pra 12 repetições. Na verdade, logicamente, esse monstro aqui é mais forte do que eu pensava. Então a gente acabou elevando até 15. Então agora pra 12 repetições, significa que a gente pode pegar um peso consideravelmente maior. Então ó, uma coisa, pessoal, uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, tá? Esse exercício aqui, desenvolvimento, é o maior causador de lesões em atletas. Então tem que ter muito cuidado, tá? E vocês vão perceber que quando o indivíduo já tem mais estrutura, ele tem a própria forma dele de colocar o peso aqui em cima, que vocês vão perceber. Mas mesmo assim, ó, ele tá usando o cinto aqui. Onde que tá o problema? O problema é assim, pessoal. O cara quer fazer pesado e ele pede pra alguém alcançar aqui. A minha filosofia é a seguinte. Quer segurar um peso de tamanho, você tem que ser capaz de colocar ele aqui em cima, né? Se você pediu pra alguém vir você receber esse peso aqui, a probabilidade disso dar problema é muito alta. Então, primeira coisa, o bodybuilder tem que ser alto o suficiente de pegar seu peso. Exceto em algumas ocasiões, ok? Uma repetição mais baixa, seis, oito. Mas essa coisa de já pedir pro cara vir alcançar, o que que é isso? Isso aí não existe, o cara tem que ser alto o suficiente, tá? Foi. Isso, fomos daquele jeito, né? Mesmo a gente que começou, terminou. Um, dois. Dois. Vamos tentar fazer o meio tempo, ó. Vamos até o meio. Isso. E aí, aê. Três. Quatro. Não precisa parar, é só desacelerar. Cinco. Muito bom, moço. Vamos. Seis. Dá essa paradinha mais embaixo. Quatro. Três. Sete. Oito. Mais lento arrancado. Nove. Dez. Mais lento. Igual a embreagem queimando. Isso. Mais cinco, moço. Um. Fih. Agora tá ficando bom, hein? Cara, esse cara é muito forte. Três. Quatro. Última, monstro. Cinco. Pode jogar, Pedro. Pegou. Começou a pegar. Começou a pegar. Cara, você tá muito, mano. Muito foda de estética aí. Cara, eu tenho muita sorte. Pensa. Os caras me colocam pra treinar. Pernas completas com o Brandão. Brasco Giga. Ombro no Lins. Cara, eu sou muito sortudo. Fala sério. A gente que tem sorte, pajé. Não. Você, pra quem conhece, é um ótimo profissional. Além de estar sendo um treino que ele é inspirado nas lendas, mas tudo tem um toque, assim, da personalidade. E o pajé. É um cara excelente aí. Pra todo mundo que conhece. É uma honra estar fazendo esse treino. Então a ideia era ele ter feito mais pesado as 12 repetições. Mas ele me surpreendeu novamente. Foi 15. Então agora, aumentamos novamente a carga. 36kg. E agora vamos pras 12 repetições, tá? Vamos, Thiago. Mostra como é que se faz aí pra você alcançar o peso lá em cima. Vamos lá. Muito bom. Começou aqui. Vamos fazer duas de seis. Um. Vivenciando bem lá no meio. Dois. Três. Quatro. Vamos dar aquela paradinha no meio. Cinco. Mais um pouquinho, moço. Aqui ó. Dois tempos. Mais seis, moço. Vamos dar essa paradinha, moço. Sem arranque. Vem comigo. Aí, continuou. Agora gostei. Mais quatro, irmão. Devagarinho, senhor. Espremendinho. Uma. Deixa comigo, moço. Deixa comigo. Vem, vem. Dois. Mais duas. Três. Deu. Pode soltar. Agora a gente começou a chegar onde a gente queria, né? A gente tem que tentar achar a fadiga do homem. Olha ali ó. Nem encontrou a fadiga aí já. Então, você é muito mais forte do que quem é o pé. Então, o único jeito de a gente quebrar a tomemostase é ter que foder. É a mesma coisa que você pegasse um carro, cara. Porque você vai trocar a marcha em uma subida. E lógico que você tem que dar aquela acelerada. O que a gente tá fazendo é colocar e jogar a marcha. Mas é pra isso mesmo. Não sei se vocês entenderam o exemplo, tá? Me perdoe. Deu. 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 Tá bom. Galera, desculpe, a intenção era tanto, mas a máquina estava na mão. Legal, muito bom. Segunda parte do treino, vamos com um preset para ombro. Vamos começar com o desenvolvimento lateral sentado, os exercícios do Charles Gleges gostam muito. Aí depois vamos fazer uma remada alta, um pouco diferenciada e depois uma elevação para a deltóide anterior. Vamos lá Lins, vamos iniciar a carga bem leve mesmo, então a primeira coisa ele vai calçar, vai sentir aqui o deltóide e vai começar já daqui monso, vai. Bem isso, devagar monso, cotovelo apontado para dar uma leve giradinha no final. Não, só no final monso, mais o cotovelo, isso. Devagarinho monso, aqui tem que ter dois tempos, um e outro, lateral tem que passar aqui monso. Isso ou lateral, olha aqui ó, você tem que, aqui monso, vem aqui ó, isso, só que girando o cotovelo devagar monso. Um, cinco, seis, sete, oito, nove, vamos fazendo dois tempos irmão, vamos. Um, cinco, dez, eu tô regulação, onze, sete, sem inércia, doze, treze, muito bom moço, quatorze, quinze, sem inércia, mais cinco. Vem, deixa que eu vou com você, um, vem, dois, três, quatro, cinco, ó. Tá, agora aqui monso, vem pra cá. Ó, agora nós vamos fazer uma remada monso aqui ó, só que você vai encaixar e você vai elevar devagarinho sem subir muito, só até a linha do ombro. Raspando no corpo, isso, raspando no corpo. Ó, isso, vem um pouquinho pra frente, solta o peso, sentiu, agora devagarinho arranca pro lado aqui ó, isso. É, o que é o nível em cima e desce. Vem lá monso. Um, cinco, cinco, vem dois tempos. Um, vem, um, dá uma paradinha, isso, dois, tem um passo. Isso, sem, sem inércia. Um, dois, pouquinho mais contínuo. Um, dois, vamos lá monso. 1, 2, muito bom, 1, 2, o cotovelo é sempre o que vem lá por cima, 1, 2, vai lá no espelho 1, 2, vamos lá, vamos, vamos, continua, 1, 2, vamos lá, ok, vamos lá, começa lá embaixo, os peitos aqui, olha lá, isso agora vem lá, 1, 2, começa bem daqui 1, 2, 1, 2, sem inércia moço, 1, 2, agora eu gostei, agora eu gostei, vamos desenhar essa fibra, desenhando, você não pode perder, esse corte começa aqui, dois, um, dois, descansa menos embaixo moço, já volta, nunca distraciona, sempre volta, ele fica preso sempre, perceba, ele sempre tá preso, sempre tá bom, agora começou a trabalhar, posso soltar, isso, um minuto e meio, nossa, agora tá começando a ficar bom, já, vem aqui no espelho, já deu, forte assim ó, forte assim ó, forte como se estivesse fazendo Frozen, com as duas mãos assim ó, lembram aqui ó, isso. E continua, vamos moço, mais um pouquinho, vamos, mais cinco moço, no soco, uma, duas, duas, vamos, três, quatro, cinco, muito bom cara, você é muito suminista, vamos lá, aqui ó. Seis, sete, onze, dez, nove, última, dez, muito bom. Mais dez, vamos, do teu jeito, dois, três, boa moço, quatro, cinco, vamos, seis, sete. Última, dez. Do jeito que a gente gosta. Você é a minha esposa aqui, porque ela, quando o pajé vai pegando muito forte no treino, ela vem e dá uma afamada, né? Só que não. E aí, qual que é o próximo? Agora vamos pra neutório e posterior. Vamos lá, meu Deus. Entra, mergulha lá, estufa o peito, sente e vem. Pessoal, esses exercícios aqui, eu acho que, como a gente tá fazendo essa edição de vídeos, esses exercícios aqui, eu acho que é o que mais lembra o Charlie Grass, né? Isso, exato. Mais lembrança, né? Esse daqui, a gente vê muitos vídeos dele na internet, ele ensinando o pessoal a trabalhar, posterior. Tanto também na parte de grande dorsal também pega, né? Exato, exato. Então, é legal. Todas as técnicas, essas pegadas, pessoal, essa questão é dificultar, tá? O halterofilista, ele ergue cem quilos como se fosse dez. O fisiculturista ergue dez como se fosse cem. Então, as técnicas são contrárias à potência. A potência, ela quer encurtar as coisas pra você manipular uma carga. O que a gente quer fazer aqui é dificultar as coisas. Pessoal, essa pegada que a gente fez no início, é uma pegada didática pra entender, pro indivíduo entender o quanto que é importante você não fazer essa rotação e você usar realmente o deltório posterior. Depois, o indivíduo, ele já pode inverter a pegada, como ele vai fazer agora, pra conseguir manipular um pouco mais de carga e não doer tanto, porque dói o punho. Tá? Então, vamos lá. Um pouquinho mais de carga, né? Então, vejam, ele continua pegando aqui, mas ele tá com a pegada invertida, mas ao mesmo tempo ele vai manter essa consciência aqui que a gente tava lá. Foi. Isso, ó. Um. Então, perceba, ó. Ó, só aqui, ó. Dois. Isso. Três. Que bom. Nove. Agora vem aqui e segura, ó. Segura. Dez segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais cinco rapidinho. Vem. Cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Agora pra nós ir embora. Dez segundos. A gente ir embora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza? É isso aí. Hoje, treino do lendário Charles Glass com essa nossa lenda aqui, Thiago Lins. Vai, pessoal. Encerra o vídeo aí aqui, ó. Não aguento não. É com você, Pajé. Vamos olhar no espelho lá agora. Vamos olhar no espelho e ver o que aconteceu. Vamos fazer uma sequenciazinha rápida das coisas, tá? Tudo bem. Tudo bem, Thiago Lins. Peito cheio. Descelar o dois as. Sai, chai. Dez. Beclo do bicex. Uma dica Isso é pequena Você pode estiningar E agora você pega você assim... E agora... E você quer que você tenha gostado? E você quer que você tenha gostado? E você quer que você tenha gostado? Você quer que você tenha gostado? É isso aí galera... Integral TV... Mais uma lenda... Fica com a gente e até a próxima! Tamo Rio, pessoal! Se inscreve aí... Dá aquela curtida pra gente... A gente tá... Mais uma vez somando com vocês... E muito obrigado a todos por participar aí... Tamo junto! Tchau! Tchau!